Legal gente, e eu sou o Runy Fisher? E eu sou o Runy Fisher! E hoje é um dos vídeos que a malum mais gosta aqui do canaaauuuu. Torca na cara! Torca na cara! Nós vamos fazer aqui várias perguntas, hoje é super divertido. Sim. Nós vamos ter que falar três, três palavras com um determinado tema. Quem falasse três primeiro, bateu a sineta, acertou, dá! Torca na cara do outro! Já ganhei, 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 já ganhei o quê, rapaz, quem vai ganhar aqui sou velho, é se eu duvido, mas pensando bem tem gota na cara, é melhor eu me equipar, porque foi que sem querer você banha, é melhor eu colocar um bonézinho pra sujar meu bonézinho, e falar de boné, você aí de casa já conhece a loja Rony Fisher, a loja Rony, www.fisherstore.com.br, lá você encontra uma coleção incrível com mais de 10 modelos de bonés, e quais é esses aqui que a gente usa no canal, além dos produtos oficiais aqui do canal, e de uma coleção maravilhosa de roupas para você participar da sua festa no seu evento, passear ou ficar em casa à toa, tem pijama, tem vestido, tem camisa, tem boné, tem bermuda, tem de tudo, acessa lá, é ótimo para você agora no Natal, presentear o seu mini cientista, então se você é um mini cientista, antes de fazer qualquer coisa e acessar esse link aqui no canal, peça atenção aos seus pais, e que a Malu tá preparada para levar a toa na cara, agora sim protegida, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu já estou aqui com a minha dona só, gente olha que delícia, delícia, ah, vamos lá, preparada? Não, mas primeiro a gente coloca a minha aqui no centro, coloca no centro, isso, isso, vai, mão na cabeça, três, então peraí, peraí, só para entender como é que vai funcionar, a produção vai dar um tema, a gente tem que falar três palavras com esse tema, por exemplo, carros com a letra Y, é, isso aí, aí você fala três e aperta, então você acabou, é, isso é fácil, vamos lá, você pode fazer essa brincadeira na sua casa, vamos lá, tá preparada? Sim, vamos atrás da orelha, olha lá, hein, pai, vamos lá, hein, vamos lá, hein, vamos lá, até a gente me encontrou aqui, ó, vamos lá, vamos lá, vou na cercada, não, não, eita, mas dá um nervosinho, começa ainda não, produção, vai, pode, olha, olha aqui, 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 eu já estou, não, não, eu já estou, não, a mão está na orelha, é mão que bate, aqui, ó, essa mão está na orelha, não pará com essa, não, não, vai, Três tipos de comida japonesa, Ai, Sushi, não, E a soba? Sushi, Sushi, Harumaki, Quer que eu já bati? Não, Não, pai, eu falei que você batei, Primeiro tem que falar, e depois tem que bater, ou tem que bater para falar? Não, não, pai, o primeiro que falar, as três, bate, porque acabou, Ah, tá, Então tá, então, sushi, Harumaki, Sushi, Harumaki, E a soba? Não é a soba, não, é a soba, é chinesa, não é, não é, não é, Sushi, Harumaki, Harumaki e Sashimi, Sashimi, Sushi, Harumaki, Sashimi, Sushi, Harumaki, Sashimi, Ai, ai, Tenho certeza, mas tem nome de japonês, Por quê? E a soba? Ah, o problema é dele, Probe, produção, da onde é o... Já é, ou não é? É japonesa! O que? Tá me dando dobro! O quê? O dobro tá aí! E a soba? E a soba? Japones! E a soba é japonesa? Tem certeza que não é italiana? Tem certeza que não é, é ônibus, ônibus, ônibus! Temos! Temos certeza! Já comecei legal, hein? Já comecei legal! Vai pra próxima! Vai pra próxima, que eu agora estou nervoso! Vamos lá! Agora vai, hein? Tá pensando o quê? Hahaha! Gente, dá muito nervoso! Vocês estão aí de casa e acham que a gente tá brincando? Não é! Não dá tempo de pensar, porque... Fala, aí tu tá... Ai, meu Deus do céu, que eu faço pra... Ahhh! Três frutas de cor amarela! Vai! Banana! Melão! Banana, melão! Banana, melão! Banana, melão, melão! Banana, melão, melão! Banana, melão! Banana, melão! Banana, melão! Pera! Pera é verde! Pera é verde! Não é, não! É verde! É verde! Amarelo! 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 Sai, amarelo! Vem, vamo, vamo, vamo! Vamo, 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 vamo! Vamo, 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 vamo! Vamo, 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 vamo! Vamo, 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 vamo! Continua que eu vou assim mesmo! Vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Não quero saber o todo aqui, ó! É... Três lugares com letra C! É... Olha, vai! Colômbia! Casa! Casa! Carro! Colômbia! Cuba, fi! Ai, 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 ai! Ei! Colômbia, Cuba e Ceará! 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 Alô, Juju Teófilo! Ih, cadê? 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 Por favor, calibre, produção! Agora tá enxergado! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Malu, qual foi o que você falou? Você falou Cuba? Colômbia, Colômbia, Colômbia! Na cara da sociedade! Eu tô de topete? Odeio, odeio, odeio! Vamos lá! Acho que o Boné não adiantou! Uh, me amarro nesse vídeo! Manda mais uma! Três nomes de menino com a letra P. Pedro, Pedro! Pedro, Pedro! Pedro! Roubei o céu! Roubei o céu! Roubei o céu! Não vale, não vale! Claro que vale! Pietro, Pedro e Paulo! Paulo, Paulo e Pietro! Comigo é assim! E aí eu venho, peguei e xilá! Xilá! Vamos lá! Mão atrás da orenha! Três animais que vivem na selva! Girafa! Girafa na selva? Não tem girafa na selva! Macaco, onça e paca! Macaco, onça, paca! Macaco, onça, porco da índia! Macaco, onça e lobo, baraná! O lobo, baraná só vive no cerrado e girafa só na savana! O leão é o rei da selva! Só nas histórias que ele é o rei da salvana! Na selva não existe leão! Porque se existisse o leão na selva, não existiria macaco! Ele ia comer todos os macacos da selva! Não! Vamos do frango! Olha, Malu! Eu acho que eu vou sair até limpo daqui, hein? Aham! Estou sujo pelo... Sua tortada! Vamos ver agora! Vamos! Três profissões com a letra M! Marceneiro! Médico motorista! Médico motorista! Médico motorista! Você me roubou! Caramba, velho! Caramba, velho! Caramba, velho! Caramba, velho! O defesa, o defesa! Caramba, velho! Eu falei motorista! Eu falei motorista! Eu falei motorista! Opa! Bora! Me puli legal, hein? Eita! Pode! Manda mais uma! Três doces com a letra B! B! Bombom, brigadeiro e bolo! Aaaaaaah! Bombom, brigadeiro e bolo! Olha, brigadeiro deveria ser a mesma coisa que esse bombom! Ah, claro que não! Tá bom! Bombom é bombom! Brigadeiro é brigadeiro! Bombom é chocolate com recheio de alguma coisa! Brigadeiro é brigadeiro com recheio de brigadeiro e granulado! Não tem esse negócio! Eeeeee! Eeeeee! Chelepe deeeeee! Comigo é a seeeeee! Bolo, bombom, brigadeiro! Quer mais três? Quer mais três? Bom bocado! Eeeeee! Eeeeee! E bala! E bala! E bala! Aí, aí bala! E bala! Pirulito! Parbelada! Bariola! Aí! Tudo com B! Não, meu Deus! Manda mais um! Três personagens de desenho animado E esse é fácil Como a letra M M? Mulher Maravilha É Majin Bu É É Majin Bu Não, 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 calma aí Meninas Superpoderosas Não, não, não É Ai Ai Mulher Maravilha E Merlin Marlin, o pai do Nemo Marlin, o pai do Nemo Majin Bu E as meninas Superpoderosas A emoção da vitória Eu acho que eu não quero que eu pareço Na lua, você está parecendo o Papai Noel Olha, o pai realmente não está fazendo a menor Não é da Majin Bu Três meios de transportes sem rodas Navio, jet ski e submarino Puta que não deu nem ideia para eu pensar Eu estou aqui com a letra mesmo É, agora vamos ver E acabou o tempo do vídeo Por hoje é só Não 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 Gente, deixa o like agora Se a Malu acertar Presta atenção Se a Malu acertar Esta tortada de longe Você deixa o like Se ela errar Você se inscreve Deixa o comentário Três, dois, três Não pode Tem que ser caído Três, dois, um Tem que ficar caindo Vai Não Não Mas ele merece Esse aqui O negócio aqui Não, não, não Não vou deixar passar a batida Essa não Pode ir, pode ir Pode ir Agora sim Errou Vamos para a próxima Porque ainda tem muita coisa Ela errou Alvo de 20 centímetros Olha Manda ver Próximo Três comidas feitas com leite É pudim Pudim, bolo e pão Não, pão não Pudim, bolo e mingau Mingau Fica pudim, bolo Bolo, pudim, mingau Mingau, pudim, bolo Bolo, pudim, mingau Não aberto mais Não aberto mais Eu ia te mostrar Ih, tá tensa? Vai tentar relax Ai, vai Relaxa, relaxa legal Tá, fica calma Olha pra lá Ha, ha Deba de surpresa Mas é mais uma É assim que se ganhou É assim que se ganhou Vai, pô, aqui Três animais com a letra C C Cachorro, camelo e coruja Coruja é com K Que K? É com K E assim nós finalizamos o nosso vídeo de hoje É, vocês gostaram desse vídeo? Obrigado Então é isso, gente Chegamos ao final do vídeo Se você gostou, deixa os comentários aqui em todas as nossas redes sociais Um beijo, faz amor E uma cortada pra vocês Eu sou um cientista Eu sou um cientista